Primeiro, a nossa equipe vai fazer o que você faz, que é pegar o ônibus. Ó o André no ponto de ônibus aí, dá uma olhada pro André, tá esperando o ônibus. Tá aqui na Avenida Calama, frente à RedeTV. O André me ouve. Se o André me ouvir, vamos dar um bom dia pra ele, ele tá esperando o ônibus. Vamos lá. Vamos lá, tá lá esperando. Tá ali esperando o ônibus. Ele vai pegar o ônibus que vai pro terminal integração. Bom dia, Alessandro Lubiana. Eu tô aqui em frente à RedeTV, aqui na Calamba. Tô aguardando o ônibus, né? Ver se eu pego algum ônibus agora aqui pela manhã, pra mim ver como é que funciona esse terminal de integração aqui em Porto Velho. Uns dizem que funcionam, uns dizem que não funcionam, uns elogiam, outros têm algumas observações, algumas ressalvas. Eu tô aguardando, ó. Eu tô vendo que tá vindo o ônibus lá em trás, hein? Ó, vamos esperar então. Vamos ver se esse ônibus aí é o que nós vamos pegar. Vamos ver se ele passa. Eu acho que todos os ônibus, eles passam lá pelo terminal de integração. Você pode ver que o nosso carro também tá aqui aguardando a gente, que vai tá seguindo, né? Pra depois voltar. É, nós estamos preparados aí pra acompanhar isso aí. Sinal, ele tá fechado. Vamos já, já, o André Fernando ao vivo no ponto de ônibus, porque nós vamos acompanhar. Vamos fazer aquilo que você faz. O que que você faz? Você pega o ônibus, vai, você tá na zona leste. Você quer ir na zona sul. Você passa pelo terminal da integração. Você tem que pagar a passagem? Não, abriu. Afasta um pouquinho, afasta um pouquinho. Vamos lá no ponto, afasta um pouquinho. Guajá. O que que tá escrito nele? Deixa eu ver lá. Deixa eu ver o que tá escrito. Guajará. Tá escrito Guajará nele. É esse, André. Entra nele. Tá escrito Guajará. Vamos ficar no ponto aqui? Pode sair da rua? Vou sinalizar aqui. Olha só, o ciclista na contramão. Vou sinalizar aqui pra mim pegar o terminal, 212. Ó, não deu pra parar. Não deu pra parar, parou no meio da rua. Eu entro por onde? Por cá ou por lá? Por trás? Vamos lá. Acompanha aí, Felipe. Acompanha aí, Felipe. Olha só, o ônibus parou no meio da rua. Vamos ver como é que tá. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. São Bentinho. Entramos aqui por trás. Vamos agora. O ônibus tá indo. Vamos acompanhar, pegando os ônibus aqui em frente a... É, o André acho que entrou. Pela porta de trás. Tudo bem, gente? Bom dia. Deixa eu sentar ao lado aqui. Posso sentar aqui, senhor? Sentar ao lado aqui do... Do usuário. Bom dia. Qual o nome do senhor? Francisco Matias. Francisco Matias. Vou fazer uma pergunta, Francisco. Pega essa linha aqui todos os dias? Sim. Todos os dias. Já usou a... A integração, o sistema de integração aqui do município que foi instalado recentemente? Já usei lá no terminal. Usou no terminal. Tá funcionando? Tá tudo certinho? Como é que tá? Tem alguma ressalva? Tá tudo bom, hein? Quando o sistema de integração, ela funciona normal, né? A ressalva que eu tenho é contra o transporte coletivo, mas a integração funciona normal. Tá funcionando. Então nós vamos acompanhar agora. Vamos acompanhar. Felipe, senta aí, Felipe. Que você ficar em pé esse tempo todo. Mais pessoas aqui chegando. O Felipe tá mostrando, ó. O ônibus tá começando a encher. E vamos acompanhar. Vamos até o terminal, ver como é que funciona. Terminal de integração. Se está tudo certo. Quando o senhor pega o terminal, quando o senhor faz a integração, o senhor tem que pagar uma passagem novamente ou não? Tá funcionando? Não. Funciona normal. Funciona normalmente? Normal. Ah, tá certo. Então tá funcionando normalmente, segundo o usuário aqui. Gente, vocês estão usando o terminal lá, o terminal rodoviário que foi inaugurado recentemente? Alguém aqui tá usando? Não tá usando? Alguém aqui já usou e tá funcionando certinho? Tá tendo algum problema? Ou tá tudo certo? Ó, segundo os usuários que estão aqui, tá tudo certo. Tá tudo funcionando normalmente. Alessandro Lubiana, eu vou estar com eles aqui e vou estar acompanhando até o terminal lá de integração pra ver se tá tudo certo. Vamos lá pra Zona Sul. Vamos ver como é que é o trajeto que o pessoal tá fazendo. Eu peguei o Guajará. É 4 de Janeiro ou Guajará, isso? Isso é Guajará. É, é o Guajará. E vamos que vamos. Muito bem, o André tá ao vivo. André, eu vou pedir pra você fazer aquilo que os moradores fazem. Você entrou pela porta de trás, né? Você pagar a passagem, né? Rodar a catraca normal e depois descer lá, pra você descer lá no terminal pra gente saber como é que funciona lá no terminal. É exatamente isso que a gente quer informar a população de como funciona lá no terminal. Você viu aí que nós estamos na Avenida Calama, estamos ao vivo dentro de um transporte coletivo, estamos ao vivo e nós estamos mostrando aquilo que as pessoas fazem. O que é que o nosso repórter vai fazer? Ele vai da Calama, na Zona Norte, para o centro, no terminal. No terminal ele vai descer e vai pegar o ônibus para a Zona Sul ou pra outro local, Zona Leste, sei lá, qualquer lugar que ele desejar ir. E aí a gente quer saber qual é o procedimento, porque as pessoas têm muita dúvida. Entra pela porta dos fundos, entra pela porta da frente, o usuário que tem cartão paga de novo, o que está pagando no dinheiro tem que pagar de novo, como funciona? Isso nós vamos mostrar ao vivo. E nós vamos esclarecer as dúvidas com o secretário da Centran, que já está aqui na Rede TV e vai te esclarecer sobre esse assunto. E se você tem alguma dúvida sobre o transporte coletivo no seu bairro, você liga, aliás, manda a mensagem 9974-2094 e eu vou te esclarecer essa dúvida junto com o secretário da Centran aqui no Fala Rondônia pra você. Um pouco imagens ao vivo, saber onde está o André, ele está indo rumo ao terminal da integração e quando chegar lá, nós queremos saber como funciona esse procedimento. A pessoa desce do ônibus e como é que faz para pegar outro ônibus? André, você está onde mais ou menos aí? Em que ponto você está? O André está firme ali, firme e forte, o ônibus está cheio, né? As pessoas estão usando o transporte coletivo e vai usar ainda mais se ele for melhor. Nesse momento eu estou passando aqui nas proximidades do estádio aqui, chegando próximo ao colégio Carmela Dutra. Rapaz, eu falo agora pra você. Porto Velho é um lugar quente, menino. Imagina aqui dentro desse ônibus. Está quente, meu irmão. Estou suando que... É, eu estou vendo a mulher ali. E o pessoal aqui está comentando comigo que existe algumas reclamações referentes, não simplesmente só o terminal, mas também ao transporte. Conversar com algum... Opa, só um pouquinho, que o negócio aqui balança. Conversar com algum usuário, só para esperar o pessoal descer, que eles vão estar descendo aqui para ir no ponto. Só um momento, só um momento, está descendo mais um, chegando aqui. Bom dia, campeão. Bom dia. Qual é o teu nome, Fera? Reginaldo Mascarina Barbosa. Tudo bem, Reginaldo? Reginaldo, como é que está a situação? Já usou o terminal lá, a integração? Ó, eu sou suspeito a falar, porque eu não uso cartão, né? Eu uso dinheiro. Mas você usando o dinheiro, você pagou? Não, porque ainda não... Eu passo direto. Não, você passa direto? Direto, é. E referente ao transporte, o transporte que vocês estão usufruindo, está bom? Está atendendo as expectativas? Não, não. O tempo está... É, o tempo é para um ônibus e o outro, não está legal, não. Está vendo demora? Está vendo? Passagem de ônibus para o outro? Isso. Principalmente o 30 e o 40, que eu sempre pego, é uma demora. É, o povo tem uma reclamação aqui, referente, ô Lubiana, referente ao tempo de espera para fazer essa mudança. Rapaz, é um negócio balança demais, meu irmão. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa em referência ao transporte? Está todo mundo satisfeito? Quer fazer alguma observação? Bom, aqui todo mundo, pelo que parece... Vamos acompanhar agora. Já estamos chegando aqui próximo, chegando aqui próximo ao... ao terminal. Daqui a pouquinho eu mostro para você como é que funciona, como é que funciona lá. É com vocês no estúdio aí. Não conseguem, pelo menos as reclamações que a gente recebe aqui no WhatsApp, é que algumas pessoas não conseguem fazer a mesma coisa. Então, é exatamente sobre isso que o secretário explica. Como que funciona a integração? É para todas as linhas? É para algumas linhas específicas? Como é que funciona o terminal da integração? Que é o terminal que está sendo testado. Já, já nós vamos trazer o secretário. Se já estiver, ok? Vamos ao vivo, então, conversar com a Fabiana Cortez, que está com o secretário da Centran, para falar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Fabiana Cortez. Seja bem-vindo. Hoje o Fala Rondônia é bem didático, Fabiana, mostrando ao vivo aquilo que as pessoas passam no dia a dia, quer usar o transporte coletivo e na primeira que a gente mostrou, muita gente no ônibus. Eu vejo que o transporte coletivo está sendo bem utilizado, voltando a ser utilizado cada vez mais, que esse é o objetivo principal. Não é, Fabiana? É verdade. Bom dia, Alessandro Lubiana. Bom dia para você que acompanha mais um Fala Rondônia. Nós estamos com o secretário de Trânsito e Transporte aqui conosco, na redação da Rede TV, o Jorge, que vai falar para a gente, ele acompanhou, Lubiana, toda essa transição do André passando como um passageiro, né, por passageiros também, para entender como é que funciona hoje o transporte coletivo aqui em Porto Velho. Secretário, seja muito bem-vindo ao Fala Rondônia. Bom dia. E aí, acompanhando as imagens do André Fernando agora como um passageiro, o que o senhor tem a dizer hoje como está funcionando o transporte e, sobretudo, o terminal também aqui em Porto Velho. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Lubiana. Bom dia aos telespectadores do Fala Rondônia. O que nós observamos ali foi que o André, ele entrou porque ele é repórter. E ele teve uma oportunidade, porque, na verdade, a integração ainda não está funcionando como nós desejamos. E havíamos avisado isso quando o terminal começou na sua fase de testes, né? O que nós pedimos à população e ela está participando conosco, está entendendo o que está acontecendo, é que nós estamos ali. Aquele local, ele não foi concebido para ser um terminal, né? Ele foi concebido para ser um shopping popular. Nós estamos fazendo toda essa adaptação, aproveitando a estrutura para um terminal. E o porquê do terminal? Antes mesmo de ser a integração, ele é um terminal urbano que nos possibilita a organização do sistema, né? Por ali vão migrar todas as linhas, por ali vão passar 160 ônibus em torno de 50, 60 mil pessoas dia, né? O que está mudando toda a cara daquela região. Mas isso tudo precisava dessa fase de testes. Porque um terminal desse, onde ele é implantado, ele provoca todo o impacto no trânsito local. Nós precisávamos medir tudo isso. Há, por exemplo, problemas com relação à altura de alguns ônibus, né? E nós estamos lá implantando a faixa elevada de pedestres, né? Para facilitar aos portadores de necessidades especiais, aos cadeirantes. Então, nessa faixa, alguns ônibus estavam, em alguns momentos, arrastando a parte traseira quando eles estavam lotados. Então, todos esses testes eram necessários para que o terminal ficasse realmente 100% entregue. E aí, essa integração física, que é o que aconteceu com o André ali, né? De ele pagar em dinheiro a passagem e entregar o outro ônibus, não está ainda em 100% funcionando. a estar funcionando, graças a Deus, que a maioria das pessoas dispõe, é a integração pelo cartão SIM. É, o terminal de integração por ser novo, ele tem causado uma certa confusão aos usuários desse sistema do transporte coletivo. É, por exemplo, ali o André, ele entrou pela porta dos fundos no terminal de integração. Mas muitos passageiros dizem que estão tendo que pagar uma nova, um novo bilhete caso não tenha um cartão SIM. Isso realmente está acontecendo e por que acontece isso? Isso está acontecendo porque a integração física foi o que nós estávamos aqui tentando explicar, o terminal ele ainda não ficou 100% delimitado, né? Com as catracas funcionando, o consórcio SIM vai estar ali com a revenda e recarga dos bilhetes e venda de bilhetes de passagem. Então, quer dizer, essa parte ainda não está 100% funcionando. Mas acredito que como nós havíamos determinado, que até a próxima semana, né? Que onde essas fases de testes todas estiverem completadas, quando o terminal tiver com toda a sua sinalização para portadores de necessidades especiais, os banheiros que estão bem adiantados e estiverem prontos, quer dizer, tudo isso 100% funcionando, aí nós vamos ter essa possibilidade. Inclusive, essa confusão que alguns passageiros ainda sentem, né? Com o sistema de som, né? Passando a chegada e a saída dos ônibus. Agora, o fundamental, e a todos os telespectadores, é que nós vamos ter ali funcionando o terminal dizendo pra gente o horário de cada linha. Essa organização do sistema que era fundamental pra que a pessoa lá no seu bairro, lá na sua parada em frente à sua casa, ela tenha o horário certo de onde vai passar, porque ali vai funcionar o controle geral do sistema. É o que faltava pra nós na cidade. Ô, Fabiana, secretário. secretário, primeiro, parabenizar a prefeitura pela iniciativa, uma capital que não tem um terminal de integração, é uma coisa assim, o transporte desorganizado, feito de uma maneira, era inconcebível o transporte coletivo que nós tínhamos aqui em Porto Velho, e a iniciativa do terminal é boa. Mas a primeira impressão é que fica, e a impressão que está deixando pra população, eu não sei se o senhor tem a mesma opinião que eu, mas não tem problema, o senhor pode discordar, mas a primeira impressão é que fica, e a impressão que se tem é de uma desorganização nesse início do terminal da integração, porque se ele não está pronto, os ônibus não deveriam estar passando ali, porque o telespectador, ele está sem saber a real situação, e me parece, então, que houve uma antecipação do uso inadequado ou impróprio do local, porque o terminal da integração é exatamente isso, é você pegar a pessoa lá da zona leste, passa pelo terminal e não paga a passagem pra ir pra zona sul nas linhas que estão convencionadas que vai ter a integração. E a primeira impressão é que fica, e aí a primeira impressão que se tem é de uma desorganização nesse aspecto. O senhor não acha que isso vai queimar essa notícia boa, que era uma notícia boa pra dar pra Porto Velho? Olha, gente, a prefeitura melhorou o transporte coletivo de Porto Velho. A empresa que está aí é uma empresa melhor, tem problema? Tem, aí cria o terminal da integração. Não está queimando porque, quanto tempo vai ficar essa falta de organização dentro do terminal? Lobiano, é como eu estava te explicando, o local ali não foi concebido a princípio pra ser um terminal. O local que tinha sido afetado pela enchente, todo mundo viu o que aconteceu, o bairro ali estava entristecido, abandonado, porque todas as casas sofreram, todo mundo ali em volta sofreu. Com o advento desse terminal ali, aproveitando esse espaço, é por isso que nós pedimos desde o início, nós não inauguramos o terminal, nós pedimos que entraria, eles entrariam em 15 a 20 dias de fase de teste. Nós íamos ver de acordo com o comportamento do tráfego na região, porque são 160 ônibus, 52 linhas migrando pra ali. Nós precisávamos ver como se comportaria, se a entrada seria pela Rogério Weber, se a saída realmente seria pela Euclides da Cunha. Então agora sim, depois de feito todas as partes de teste e o terminal estando em fase final agora do cercamento, aí todo esse processo de integração, de controle que já está acontecendo, vai se efetivar. E aí a população, eles estão tendo informação, ali estão, estão à disposição da população, fiscais do consórcio, fiscais da Centran, né? Então se você chegar ali no horário de pico, principalmente, o maior volume de passageiros pela manhã, você vai ver esses fiscais atendendo e orientando as pessoas. Em secretário, a pessoa que chega ali, ela consegue comprar passagem ali já? E uma outra pergunta pra encerrar o assunto da integração, porque a Fabiana tem outras perguntas sobre outros assuntos pra tratar e aproveitar que o prestígio do secretário está com a gente esclarecendo esse assunto, que é um assunto que muitas pessoas estão com dúvida. A partir de quando, então, deve estar pronto o terminal pra que a integração física vai acontecer? Ou seja, a pessoa sai da Zona Leste, chega ali no centro da cidade, vai pra Zona Sul, pagando apenas um ticket pra quem não tem o cartão, pra quem está comprando a passagem no dinheiro. O senhor acredita que quando vai ficar pronto? E essas medidas que o senhor falou aí, é responsabilidade da prefeitura tomar ou é o consórcio, sim, que tem que fazer essa parte de organizar as catracas, o controle de acesso das pessoas que estão no terminal? Essa parte de comercialização, Lúvio, que é com o consórcio, né? Os nossos fiscais apenas acompanham. Mas como aconteceu ali com o André, essa pessoa diz, eu comprei uma passagem e já posso integrar aqui. O fiscal está autorizado a embarcar como o André embarcou ali pela parte traseira do ônibus sem pagar uma nova tarifa. Mas, de qualquer maneira, a semana que vem, segundo as previsões todas as nossas ali e de funcionamento, já terminamos toda essa fase de teste, já reparamos os problemas com as rampas de acesso para que os ônibus não arrastem mais no piso, né? Esses detalhes todos que nós sabíamos que iam ocorrer já que o terminal ele foi adaptado ali e que se Deus quiser pelo que tudo está se transparecendo com grande sucesso, a semana que vem ele já vai estar com toda essa integração funcionando. E a partir daí, toda a parte de sinalização, sinalização produtática, toda aquela sinalização necessária, o portador de necessidades especiais a todas as pessoas, a orientação de som, a orientação de painel eletrônico, tudo isso, se Deus quiser, já vai sendo adaptado, já vai sendo implantado no terminal na medida em que ele vai estar com 100% da sua integração funcionando. Fabiana Cortes, vamos seguir com você, nós temos algumas perguntas de telespectadores durante a semana que ligaram para a Rede TV fazendo algumas reclamações ou querendo saber, tirar algumas dúvidas em relação ao transporte coletivo. É com você. Isso é verdade. E entre as perguntas, os questionamentos de quem está utilizando o transporte coletivo aqui em Porto Velho, Lubiana, uma delas, eu estou com a minha colinha aqui na mão, uma delas é com relação aos ônibus nos finais de semana. Durante a semana eles conseguem embarcar tranquilamente, mas quando chega o final de semana eles relatam um caos, secretário, dizem que há muita dificuldade para conseguir embarcar. Por que isso acontece? É comum aos sábados haver um decréscimo da frota de 30% e aos domingos de 50%. Isso se dá naturalmente em função da frequência das pessoas que trabalham e esse mês ainda com a questão das férias escolares. Então, a frequência cai muito e isso era natural. Deve ser em função disso que aí aumenta o tempo de espera nas linhas, nos pontos. Além disso, a gente vai mudar agora, vai lá para o bairro Planalto, onde recentemente os moradores realizaram um protesto fechando uma das ruas, realizando um bloqueio e neste protesto eles pediam linhas lá no Planalto. Segundo os moradores, não está chegando o ônibus até o local. Isso confere o que anda acontecendo? Lá no bairro Planalto, segundo os meus técnicos, que agora eu estava em contato com eles, existe um ônibus da linha do 4 de janeiro que faz, vai buscar o pessoal lá no bairro Planalto. E ele faz ponto final na sede da Associação de Moradores do bairro Planalto. E o que está para acontecer ali é que vai ser agora, está para ser inaugurado uma área residencial muito grande no final da Avenida Calama, que é Cristais da Calama, né? Quando esse conjunto que está para ser inaugurado e aquele trecho vai ser todo asfaltado agora, aí sim, todos os ônibus do 4 de janeiro e do Guajará vão lá para o final e aí a frequência vai ser muito maior. E vai ter toda essa área, são duas mil novas casas, né? Do Minha Casa Minha Vida que deve ser inaugurado lá. E os ônibus vão estar trafegando ali. Aí já com asfalto, aí já, inclusive, para atender a essa região. E, consequentemente, vão atender ali o bairro Planalto. Agora, por enquanto, o que eu tenho notícia é que há um ônibus, né? Que faz o ponto final lá na Associação de Moradores do Bairro Planalto. Qualquer coisa, o 0800 que o Lobiano falou aí, que é o 0800 6475100, está à disposição dos frequentadores do sistema para nos orientar, até inclusive, sobre algum problema que ocorra nessa ou naquela linha. E aproveitando aqui, Lobiano, essa pergunta que chegou pelo WhatsApp, secretário, como é que fica essa questão do sistema com relação à concessão? Passaram-se os seis meses, já está nesses seis meses agora, para poder fazer agora essa integração, a contratação de uma nova empresa. Como é que os interessados fazem para buscar maiores informações e qual é o tempo de concessão? São 30 anos mesmo? Olha, o que se tem na proposta inicial é que seriam dez prorrogáveis por mais de dez anos, né? Agora, eu agradeço ao telespectador que fez a pergunta porque ele me permitiu divulgar. Nós vamos estar agora, amanhã, no dia 14, na São Tiago Maior, na Zona Leste, debatendo justamente essa licitação, né? Esse processo licitatório. No dia 21, vai ser no Colégio Tiradentes, debatendo com os moradores do região do centro e da Zona Sul. No dia 30, a próxima passada, no final de junho, já houve um grande debate lá no Teatro Banzeiros, onde nós convocamos todos os segmentos da comunidade, portadores de necessidades especiais, associações de moradores, de bairro, todas as pessoas, porque o transporte público mexe muito com as pessoas, né? As pessoas precisam dele. E o sistema deu uma mudada muito grande. O que aconteceu foi isso. O jeito que estava anteriormente, como o Lobianco falou, estava muito ruim. Estava em torno de 40 mil pessoas frequentando o sistema. O pessoal tinha fugido do sistema. Como os ônibus novos chegaram, as linhas melhoraram o seu horário de atendimento, isso já saltou de 45 mil para em torno de 90 a 100 mil pessoas. Nós pretendemos atingir a meta de 110 mil pessoas, que é o usuário frequente da nossa cidade, né? Mas isso aí vai melhorando. E esse ponto de debate vai ser na Santiago Maior dia amanhã, dia 14, às 19 horas. e dia 21 no Colégio Tiradentes. Já são desdobramentos dessa audiência pública. E é importante essas audiências que acontecem, Lubiana, justamente para que a população, para que o usuário do transporte coletivo possa, então, tirar todas as suas dúvidas, também apontar os erros que estão acontecendo para que o transporte fique melhor. Lubiana, tem mais perguntas por aí? Tem sim, Fabiana. Eu gostaria de conversar com o secretário e privilegiar aqui os telespectadores do WhatsApp e o André também está lá no terminal de volta e vai fazer mais uma pergunta para o secretário. Secretário, eu tenho aqui uma das pessoas que estão participando é a Helena do Costa e Silva. Por que quando chegamos no ponto final do HB não conseguimos passar para outro ônibus? Aqui é uma questão de esclarecer. A integração, ela acontece no terminal. Você não pode, acredito, né, secretário, mudar de um ônibus para o outro em qualquer lugar. É isso? Não, os portadores do cartão, sim, eles podem integrar em qualquer ponto, em qualquer momento, em qualquer local da cidade. Ah, é? Isso é claro. O portador do cartão, ele tem 90 minutos, uma hora e meia para sair de um coletivo e embarcar no outro, fazendo o processo de integração. Né, e são dois ônibus. Pode ser que ela, ou ela já tenha utilizado dois ônibus quando vai utilizar esse terceiro que não consegue, ou então, algum problema que ela pode, através do nosso 0800, até uma visita à nossa secretaria, fazer a reclamação. E nós verificaremos lá com os nossos fiscais, junto ao consórcio, o que está acontecendo com esse cartão dela. Porque essa integração via cartão em qualquer ponto da cidade. Lá no terminal de integração, ele vai se dar pelo cartão e também pela integração física. Serão duas alternativas que o usuário vai ter. 59, vamos direto para o terminal, então, para encerrar a nossa participação aqui, com o André, ele tem uma pergunta para o secretário também, ao vivo. André, pode fazer a sua pergunta, vai dar um delayzinho aí, mas vamos ouvir o André. Vamos lá. Alessandro Rubeno, é simplesmente uma colocação e eu até voltei aqui ao terminal rapidinho para mostrar como é que funciona esses banheiros que o secretário falou, ver como é que está a situação desses banheiros aqui, porque houve algumas mensagens, algumas observações que fizeram para mim enviar o WhatsApp, agora que estava no ar, como ele falou, existe um banheiro aqui para a pessoa, é um banheiro químico, portador de necessidades especiais, está tudo certinho, aqui o banheiro para, opa, está ocupado, será? Está tudo ocupado, o banheiro para os meninos, ocupado, bom, tudo fechado, acho que está tudo ocupado pelo pessoal. E a observação que eu queria fazer com o secretário, o Alessandro Rubiano, é que quando eu saí de um ônibus para o outro, você percebe a diferença referente a parte da estrutura do ônibus, você percebe que um é um pouco mais novo e um um pouco mais velho, nada que, vamos dizer assim, que prejudique o transporte. E que eu vou te falar uma coisa, é muito quente, o ônibus é muito quente mesmo, imagina aquilo lotado, a pessoa voltando o serviço ou indo para o serviço. E aí se encaixa naquela situação dessas audiências que estão acontecendo referente a uma porcentagem de ônibus com ar-condicionado para a população de Porto Velho. É só uma observação para dizer que verdadeiramente você sente um calor absurdo dentro desses ônibus, por mais que as janelas estejam abertas. E é isso, Nubeno, eu vou ficando por aqui com a imagem do terminal aqui na cidade de Porto Velho. É com vocês no estúdio. Isso, secretário, eu acho que a colocação do André é oportuna. nessa concessão mais longa, quantos porcento dos ônibus teria ar-condicionado ou que tivesse um clima, um climatizador, alguma coisa assim, como é que é isso? São esses pontos, Luber, e André também, é que nós aproveitamos agora para pegar esse exemplo e debater com a sociedade. Porque nós sabemos que todos os incrementos, toda a tecnologia, todos os avanços sobre a frota, a modernização da frota, ela gera também um impacto sobre o cálculo tarifário. Então, o que hoje ficou determinado na minuta, que está sendo debatido com a sociedade, é que seria, nesse momento, 20% da frota com ar-condicionado, dois ônibus, aquele ônibus mais longo, o prolongado, e esse ônibus, ele já vem com ar-condicionado, Wi-Fi e outras tecnologias. O ônibus hoje que atende o campus Unir, ele é dotado também de ar-condicionado. Então, quer dizer, na medida que você vai incrementando tecnologias, na medida que você vai melhorando, isso também exerce sobre o cálculo tarifário uma pressão. Então, é isso que nós vamos debater com a sociedade. O que a sociedade prefere? Manter a tarifa e manter o que está sendo proposto ali, ou impor melhorias, e impor melhores condições e saber que isso lá na frente vai também gerar sobre a tarifa uma pressão. Isso tudo nós debatemos com a sociedade abertamente, o que é o cálculo tarifário, o que é a tecnologia a ser implantada. Se Deus quiser, nós vamos ter novidades muito boas com relação ao controle do horário dos ônibus. Então, são uma série de coisas que vão ser implantadas, modernizando, melhorando a segurança, melhorando a qualidade, melhorando o conforto, melhorando tudo isso. Agora, tudo isso é um debate aberto com a sociedade e ela sim, junto conosco, vai nos ajudar a que a gente traga para ela, que é dona das concessões, essas concessões são nossas, é da sociedade, o que ela quer de oportunidade, o que ela quer de melhor para o nosso transporte coletivo. Muito bem, eu preciso encerrar, meu tempo acabou, eu vou pedir agradecer ao secretário, a Fabiana Cortes, pela participação de vocês, e a gente continua falando, nós queremos contribuir com a prefeitura, com o consórcio e com a comunidade, nós somos esse elo mesmo. Obrigado secretário, obrigado Fabiana, um abraço. Muito bem, foi, né? Está aí o telefone para você falar também com o consórcio SIM, 3222-3635.